Hoje Porto Alegre comemora 249 anos e todas e todos nós gostaríamos de celebrar a cidade que amamos, que nascemos ou que decidimos viver e construir as nossas vidas. Mas a verdade é que nossa cidade enfrenta o seu pior momento. O mundo inteiro vive uma pandemia e nós somos o epicentro global dela. São muitas pessoas que perderam, pessoas amadas, pessoas queridas, amigos, filhos, pais, mães, colegas de trabalho. Nenhuma medida de proteção social é tomada. Com o fim do auxílio emergencial, mais de 200 mil pessoas ficaram muito vulnerabilizadas. Grande parte delas passa, inclusive, fome. Quem sai para trabalhar ou circula eventualmente pela cidade vê as centenas de estabelecimentos fechados pela ausência de políticas que pudessem ofertar suporte a esses pequenos e médio empreendedores que deram vida e que dão vida às ruas da nossa cidade. A taxa média anual de desemprego no nosso estado foi a maior da série histórica, ultrapassando nove pontos percentuais. E nós assistimos à volta de uma realidade tristíssima, o trabalho infantil. Cada vez é maior o número de crianças que encontramos nas sinaleiras ou nas ruas, pedindo ajuda para o sustento de suas famílias. A realidade das ruas, aliás, com o aumento de pessoas em situação de rua é também assustadora. No ano que passou, o poder público reconhece que mais 38% de pessoas ficaram nas ruas se comparadas ao ano anterior, 2019. A fome e crianças trabalhando, cada vez mais pessoas em situação de rua, o desemprego, muitas e muitas pessoas queridas sendo enterradas. Mas desistir não é uma opção para nós. E é por isso que a nossa luta, nesse momento, segue sendo a luta em defesa de um auxílio emergencial decente, de políticas de crédito para aqueles que geram emprego e investem, e de vacina para toda a população. Nós estamos tentando fazer a nossa parte, construindo uma enorme e potente rede de mulheres e homens de Porto Alegre solidários. E essa é a maneira que temos de fazer com que o próximo aniversário, o aniversário de 250 anos, seja um pouco mais feliz. A nossa luta por vacina e auxílio emergencial e a convicção que a solidariedade é uma das marcas da nossa capital. Feliz aniversário, Porto Alegre. Que no ano que vem a gente possa ter razões para celebrar os nossos 250 anos.